Ha, 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 ha DJ Guilherme doate, manda a putaria pras cachorras Só pras novinhas safadas que gostar de putaria louca Abre a boca que lá vai porra, abre a boca que lá vai porra Abre a boca que lá vai porra, entope sua boca, sua louca Abre a boca que lá vai porra, entope sua boca, sua louca Principalmente da louca, abre a boca que lá vai porra Abre a boca que lá vai porra, entope sua boca, sua louca E aí Guilherme doate, caralho Ela tá preparada, mostra que é profissional na xerequinha dela Na xerequinha dela é pau, pau, pau Na xerequinha dela é pau, pau, pau Na xerequinha dela é pau, pau, pau Na xerequinha dela é pau E aí Guilherme doate DJ Guilherme doate, manda a putaria pras cachorras Só pras novinhas safadas que gostar de putaria louca Abre a boca que lá vai porra Abre a boca que lá vai porra, entope sua boca, sua louca Abre a boca que lá vai porra, entope sua boca, sua louca Principalmente da louca, abre a boca que lá vai porra Abre a boca que lá vai porra, entope sua boca, sua louca E aí Guilherme doate, caralho Ela tá preparada, mostra que é profissional na xerequinha dela Na xerequinha dela é pau, pau, pau Na xerequinha dela é pau, pau, pau Na xerequinha dela é pau, pau, pau Na xerequinha dela é pau E aí Guilherme doate outros maconhas filha da fu Ayau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.